Novas Por sua vida Em mim Santo serei Pra ele Tudo o que passou Nada tem valor Novo sou Novas São todas as coisas Desde que encontrei Jesus Por sua vida Pra ele Santo serei Pra ele Tudo o que passou Nada tem valor Novo sou Tudo o que passou Nada tem valor Novo sou Novo sou Em Jesus Em Jesus Em Jesus Em Jesus